Vamos no fim de semana Sexta, sábado e domingo Nosso amor virou rotina, paixão ficou para trás Casa, trabalho e família não nos deixa namorar Esta vida de casado é bonita sim senhor Mas precisa ter cuidado, o desejo tem um prazo Está na hora, meu amor Vamos de fim de semana dar um tempo só para nós Criançada não reclama se ficarem nos avós Se não temos calmecado, está tudo permitido Vamos acender a chama, pegar fogo nessa cama Sexta, sábado e domingo Vamos de fim de semana dar um tempo só para nós Criançada não faz drama se ficarem nos vovós Passarinho na gaiola também anda comigo Vamos nós sumir agora Por setenta e duas horas Às sexta, sábado e domingo Vamos! Nosso amor anda cansado Prazer também cansou Nesse horário apertado Não tem espaço para o bem bom Essa vida tão certinha faz-nos bem desacertar Quando em vez uma fugidinha Todo mês uma voltinha dá saúde ao nosso lar Vamos de fim de semana dar um tempo só para nós Criançada não reclama se ficarem nos vovós Se não temos calmecado, está tudo permitido Vamos acender a chama, pegar fogo nessa cama Sexta, sábado e domingo Vamos de fim de semana dar um tempo só para nós Criançada não faz drama se ficarem nos vovós Passarinho na gaiola também anda sumir Vamos nós sumir agora Por setenta e duas horas Sexta, sábado e domingo Cuidar do nosso amigo Sexta, sábado e domingo Tratar do nosso amigo Sexta, sábado e domingo Cuidar do nosso amigo Sexta, sábado e domingo Tratar do nosso amigo Sexta, sábado e domingo